Versão Brasileira, Distrito 23 Ai C, é só tá braba, tá quente, mete macho, mete macho É isso chefe, falou tá falado, não vai chegar assim então Chefin, tá aí, é o bala A nova ela está pra chegar Cheirando what you want, show no meu pano, tô virgulado Invejoso, babando ovo pra vir parar do meu lado Puxando na risca, os que desacreditam, cadê? Mais um passo, calmo, sai de frente, nó não é de render Mas a vida é louca, no mundão, nó só tá de passagem Lembro dos quebrados que passei pra viver essa fase Vários vai querer colar do lado e virar teu amigo Quantos vão falar que é de verdade pra te ver perdido? Nós que sustentar na raça, humildade aqui não faz Sempre com o pé no chão, porque na linha nó não faz Nós que sustentar na raça, humildade aqui não faz Sempre com o pé no chão, porque na linha nó não faz Lula com este bordado, carro novo, nóis é tarde A bolsa tá lotado, só as gata na minha sala Vem pro camarim curtir sua noite de graça A filha no pescoço, o dedo de novo e na jogada Eles me param na pistão dessas vlogueirinhas Arrumando o palco, tudo iluminado todo dia Comentário rolando, que estou incomodando Eu entrei na cena, sou revelação do ano Nós que sustentar na raça, humildade aqui não faz Sempre com o pé no chão, porque na linha nó não faz Nós que sustentar na raça, humildade aqui não faz Sempre com o pé no chão, porque na linha nó não faz Cheirando o atchou-antchou no meu pano, tô virgulado Invejoso, babando o ovo pra vir parar do meu lado E o que? Puxando na risca, os que desacreditam, cadê? Mais um passo, calmo, sai de frente, nó não é de end Então faz a ligação, arrasta essa mina todinha aqui E o trem bala chegou, cê tá com a tropa do wing Vários perfumes no armário, chamaram o escudo de novinha Nós que manda nas esquinas, cê quer agite essas festinhas Cheirando o atchou-antchou no meu pano, tô virgulado Invejoso, babando o ovo pra vir parar do meu lado Cheirando o atchou-antchou no meu pano, tô virgulado Invejoso, babando o ovo pra vir parar do meu lado Cheirando o atchou-antchou no meu.